Fala pessoal, beleza? Pra quem não me conhece, eu sou o Rafa Nunes e eu tô indo pro terceiro dia de malhação, mano. Eu matei o quarto, era pra ser o quarto dia hoje, mas eu matei, mano, porque eu fui cortar o cabelo. Daí, tipo, tava chovendo também, então não deu, mano. Não deu. Eu tô sendo sincero aqui, inclusive, né, vamos lá malhar, já peguei minha corda, fui. Ah, gente, já pega aqui, ó, cordinha simples. Mas, enfim, gente, vamos lá, botar aqui a minha brindezinha a funcionar, ó. E é nóis. Família, eu acabei de pular corda, eu vou mostrar pra vocês aqui no relógio, peraí. Ó, mano, 13 minutos, 77 pulos, peraí. 160 calorias, mano. Enfim, vou pro próximo. Vou pro próximo, pegar a esteira, os pezinhos aqui. Botar a luvinha e é nóis, depois eu conto o resto, mas, enfim, não se esquece de deixar o like. Ó, mano, tô chovendo aqui, ó, olha só, na luz, ó. Pra quem fala que eu não faço nada. Até cortei o cabelo. Roupinha tá limpa, tá, gente? Não pensa que é a mesma, mano. Tô tomando banho, mas, enfim, cortou e depois eu volto. Partiu fazer... Três séries de 30 de abdominais. É, mano. Não é fácil, mano. Então, sei lá, só pra cortar. E vamos lá. Depois de fazer 30... Cansa, tá, gente? Vamos fazer prancho. Sabe o que é prancho? Vou mostrar pra vocês, peraí. Ah, mano. Para aqui, ó, peraí. Fica nessa posição deprimente. Tentar um minuto. É difícil, gente, mas, enfim, vou continuar. Pessoal, acabei aqui, mano. Olha isso, mano, suando. Sem contar que é preto aqui, não aparece, né, mano? Na verdade, aparece um pouco, mano, ó. Ainda tô gordo. Óbvio, né? Quatro, três dias, mas não vai me... Sumir assim as gorduras, né, mano? Mas tô mais disposto, mais dolorido também, porque, né? Até acostumar. Ah, quem mais quer dizer pra vocês? Eu vou mostrar aqui, ó. Ó, galera, só pra vocês verem, ó. 11 minutos. Óbvio que agora eu tô conversando, né? Peraí. 181 batimentos, 118 calorias, mano. E foi o abdominal, os pezinhos, só aeróbico, né? Que deu tudo isso. Então... Depois eu vou tomar um banho e falar mais com vocês, beleza? Fala, pessoal. Voltei, mano. Tomei meu banhozinho, dei um trato no cabelo. Tô aqui podre, decansado, mano. Mas, enfim. Vamos conversar. Peraí, eu queria pegar meu tripé, mano. O tripézinho aqui que é melhor de conversar, melhor de segurar. Enfim, deu. Peguei ele aqui, o brabo. Gente, só pra dizer pra vocês que eu tô morto, mano. Pra quem gosta de saber, né? Tipo, eu fiz o exercício ali, eu mostrei alguma coisa pra vocês. E eu queria falar também do... Do dia que eu não fui, né, mano? Ontem. Ontem, dia 11, era pra eu ter malhado. Por isso que eu falei terceiro dia, né? Era pra ser do quarto dia. Que eu dei uma lei. Sábado, domingo. Era pra ter malhado segunda. Eu malei hoje terça, então três dias. Eu pulei um. Daí vocês falam, nossa, Rafa, você quer emagrecer, mas você matou. Galera, primeiro que tava chovendo. Vocês sabem que eu malho na rua. Eu coloco corda na rua ali. E dentro da área, tipo, ontem tava úmido. Mas não foi por isso, tá ligado? Isso é um dos motivos, mas não foi por isso. Eu cheguei em tarde... Eu cheguei em tarde, né, legal? Cheguei em casa tarde porque eu... Eu fui cortar o cabelo, né? Vocês viram aqui que mudou. Cortei... Tá meio bagunçado ainda, mas enfim. Cortei o cabelinho. Então, isso foi um dos motivos pra eu não ter malhado ontem. Mas, enfim, né? Tô cansado. Malhar cansa, né, gente? Dá... Tira energia ali. E é isso, mano. Pretendo continuar gravando vídeos. Pode ser, às vezes, meio repetitivo. Pode. Mas eu vou tentar meio que mudar um pouquinho o estilo de vlog a cada vlog pra não parecer o mesmo. Pra não ficar meio maçante. E é isso, mano. Não tem muita coisa pra fazer, tá ligado? É mais pra eu falar pra vocês como é que eu tô me sentindo. O que que tá acontecendo. Se eu tô me sentindo bem. Se eu não tô. Eu tenho que dizer que eu tô me sentindo... Dolorido esses dias. A minha mão, olha só. Focou ali, ó. Dolorido de calo. De... De fazer... Fazer a barra, tá ligado? De fazer a barra. E é isso, mano. Espero que daqui a 30 dias o resultado venha. Eu sei que não vai ser uma coisa se for... Meu Deus! Mas, tipo, pô, né? Todos os dias malhando e ali cuidando um pouco a alimentação, né, gente? Eu sei que é complicado cuidar a alimentação. Um bagulho que, tipo, a gente come e quando vê, tipo... A gente já comeu demais. Mas é uma coisa que eu tô tentando controlar. E é isso, gente. Então, eu acho que eu... Não sei se eu tô conseguindo passar pra vocês o que que eu tô sofrendo. Eu ia falar. Mas, enfim. Tô cansado. Então, deixa o teu like. Valeu. Tô aqui, ó. Bonitamente, ali, gravando. Então, deixa o teu like. Valeu, falou e fui!